salve galera se é bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal quem fala aqui é o pinguim gente já viu que o jubilhão está aqui atrás de mim aqui já mano gente para extrair um pouco a cabeça dele eu trouxe ele aqui para ensinar ele a soltar pipa fiz umas aulinhas para ele aqui para não passar vergonha né porque não é fácil também não é difícil não tem segredo é uma coisa que todas as crianças gostam para você ver aqui gente estou aqui perto de casa que é um lazer para a galera inteira aqui e criançada que gosta de soltar pipa não usa o ceró que é flor e vidro e só solta pipa no campão não solta em rua para pegar fio para levar até choque beleza criançada a gente quer criança ver nesse vídeo jubilhão cola aqui jubilhão vem aqui rapaz vamos soltar pipa hoje jubilhão ai gente esse jubilhão está aqui ó manda um joinha para a galera ai ai tá animado mano gente você tá ligado tu viu os vídeos anteriores aí ele tá eu não sei o que ele viu no vídeo do Renato lá meio que tá meio parra estranho então eu trouxe ele para freio a cabeça né vai soltar pipa ou ele vai soltar pipa né jubilhão ai tá feliz ama nossa senhora falou que aí sim jubilhão olha lá a pipa tá lá a gente vou tá mostrando para ele lá agora lá quando soltar pipa né jubilhão ai gente ó a nossa deixa o cara feliz só com essa pipa depois não vai assinar mais coisa hein né pessoal então gente não deixa seu like compartilha com os amigos sai do instagram vai estar na descrição do vídeo hoje tá eu e o jubilhão vou assinar essa pipa então bora lá jubilhão é assim jubilhão manda um salve para a galera aí aí pessoal o jubilhão tá animado velho então ó a pipa tá aqui a linha tá aqui valeu para quem emprestou que gente eu arrumei emprestado aqui porque ele não tem muita condição de comprar ainda é barato mas eu tenho que investir bastante nas casulinas essas coisas olha que jubilhão vai lá vem aqui jubilhão ou não gente tá apressado já rapaz calma calma rapaz só segura só segura segura ó ó ó você pega a linha aqui ó ela tem pera aí eu vou e e e e e e ô carambola eu vou e e e e e ô carambola eu vou e ou e e e e e ô carambola eu vou picar eu vou soltar a primeira pipa para você erguer ó também tá ventando para lá sem voz primeiro você faz assim ó faz assim com o dedinho vai no dedinho móia na boca agora vem assim meu deus aonde que gelar mais o dedo é onde está a direção do vento gelou minha unha então vento tá para lá entendeu entendeu? então faz de novo, como que é? tá para lá não tá? tá vendo pessoal, quem não sabe disso para saber a direção do vento, você mói o dedo na boca, você mói o dedo na boca, assim ó, assim ó igual o juvinhão, né juvinhão, né juvinhão, ó, você mói o dedo, aí se espanha no ar assim, aonde que o vento bater, por exemplo, o vento tá para lá agora, então tá batendo na minha unha, então tá para lá o vento, então é isso aí, a primeira dica, e bora soltar uma pipa, ó, ó jubileu, ó, vai ver o seguinte gente, vou pegar a linha aqui, tá vendo aqui, a linha, ó o vento tá para cá, aí você pega, aí você puxa e sai correndo, mas peraí, peraí, não vai negar essa pipa hein, segura aqui, igual que a gente segura aí, vai lá jubileu, vai lá, manda ver velho, manda ver, ixi bolou tudo, meu Deus do céu, deixa eu ajudar você peraí, peraí, peraí peraí, calma vai, 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 pera, peraré, pera galera, já eu estava pressado, mano? como eu falar já são correndo, beleza? calma ai, o nojento, peraí nojento, vai quebrar a pipa para você nojento calma ó, descarrega tá naquele jeito, eu vou lá atrás vamos jubileu manda ver velho, puxa, vai, descarrega, vai jubileu, vai jubileu, descarrega essa pipa aí nojento, manda ver galera, tá soltando a pipa mesmo mano, olha que nojento, olha lá galera, a pipa lá no mar, descarrega nojento, vai descarrega uma pipa, velho, tá prendendo, você tem que ensinar, descarrega, faz assim ó, faz assim, galera, é assim né, pei, 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 assim com a mão, faz assim ó, é assim ó, ó galera, é assim, mas é assim galera ó, volta, tá erguendo, tá erguendo sozinho pessoal, jubileu, você tá gostando? rubeleu, tá mesmo, descarrega, você não corta, descarrega nojento, descarrega a bomba, descarrega a pipa, você tá roscando tudo, quer ajuda não, deixa eu ajudar você, descarrega, ela falou alguma coisa, ouviu uma coisa, tá aprendendo a falar, você é nojento, ó descarrega, descarrega essa linha, descarrega bastante, descarrega bastante, vai, olha lá galera, tá soltando, não é assim nojento ó, vou assinar o senhor, faz uns 10 anos que eu não soltar, você não deixa eu soltar, tá carambola, pera aí, pera aí, olha, deve ser um retângulo, olha gente, faz uns, tá vendo a pipa, olha lá em cima, olha lá galera, não, pera, 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 olha galera, tem gente andando de skate até aqui ó, olha galera, mano faz, minha infância soltava pipa, olha só essa nojento, ixi, tô mais ruim que o japonês, aí ó, faz carregar nojento, faz carregar, olha lá gente, jubileu soltando pipa, mano, nossa, galera mano, eu liguei uma pipa da primeira vez, ele tá soltando, já conseguiu soltar, mas não tem segredo, ele tá ventando, vem, tá ventando, opa, então pessoal, se você quer que eu trouxe mais coisa pra ensinar pra ele, comenta aqui embaixo no vídeo, ó, ele tá soltando aqui ó, jubileu, o que que você tá achando, jubileu? tá curtindo? ô, olha lá, ela tá dançando ainda fi, ó, faz retão, faz retão pra eu ver, faz retão, dá um retão aí, vai lá, vai lá, vou tirar um zoom galera, vai dar um retão, vamos ver, cadê a pipa nojento? dá um retão lá, vamos ver, vamos ver se ele manda bem, vai jubileu? ô, louco jubileu, vai? requer o retão nojento, não sai do retão não? gente, jubileu, tá muito ruim gente, o que você acha, dá nota de 1 a 10 aí, quantos que o japonês merece? tudo errado essas perguntas herança da retão na pipa mano, meu deus jubileu vai, entenda jubileu mano, jubileu, vai, cadê a pipa, aqui ó, vai, vai, é assim da retão, jubileu, ó, vou assinar você, eu acho que eu lembro ainda, faz muito tempo com os outros pipa, meu pai, é malo pera, meu deus do céu, deixa eu arrumar aqui, pessoal, eu vou soltar uma pipa agora aqui ó ó, jubileu, é assim ó, você descarrega e desce, e carai é verdade ó, lá, 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 jubileu, opa, descarregou, soltou rapaz, fiquei um retão nervoso, pessoal, meu deus, sou bom demais, eu ainda lembro ainda do meu tempo de infância ainda sou criança, né, pra ver, ó, cê, cê, ó, ó, é assim, ó, pra quem não sabe da retão, galera, cê também tá aí, só da retão, é assim ó, jubileu, ó, cê puxa, solta um pouquinho, puxa e solta um pouquinho isso não, mas não, 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 não monche também, não, não, não não, gente maldade, cara jubileu, vamo baixar, jubileu vamo baixar, como que enrola tudo errado essas perguntas meu jubileu, não, é assim, jubileu, pera, assim, ó, é assim, ó, vixe, mano, não sei se o bago, eu fico filmando jubileu se tombou tudo aqui, galera como que é, ó, não é assim não ia, boa Calma, jubileu Devagar, paciência, é assim, jubileu Eu vou Oh, carambola No estilo No estilo antigo Segura aí, enrola Acho que enroça aqui, acho que o dedo Como que é, criançada? Como que é que bagulho? Ah, ele prendeu Joga o dedão aqui e enrola Deixa eu te ajudar Tava no alto, velho, peraí Gente, embolou tudo, galera, olha lá, gente Engolou, embolou tudo, meu Deus do céu, mano Que que é isso, jubileu Que que você fez, velho Mano, ah, e agora? Vai ter que descer, gente, vou pausar aqui o vídeo rapidão Vou ajudar ele a Baixar a pipa aqui, senão eu vou conseguir Vamos desamarrar aqui Olha, olha que cagado Vai, enrola certinho, eu vou Puxando aqui, vai Enrola aí, enrola, vai Eu te ajudo, vai, enrola aí Enrola, jubileu, você está enrolando Vai, 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 enrola Vai, minha mão está cortando, ó, gente, ó Criançada, não usa serol que corta a mão Está aqui, isso aqui não tem Não tem, acho que não tem Não, não tem, não Foi emprestada, galera, essa linha aqui foi emprestada Aê, jubileu, está prendendo Olha, prendeu lá, prendeu já, rola a linha Aí sim, jubileu, aí sim Jubileu, você lembra do Renato ainda? Você está bravo com ele mesmo? Olha lá, vem, gente, ele está bravo com o Renato, mano Quem viu o vídeo anterior Mas essa pipa está flutuando, ó, gente Está em cima da gente Ó, gente, ó, 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 cadê? Está vendo a pipa, gente? Está vendo a pipa aí? Ó, vou dar um retão para vocês verem Espera um pouquinho, jubileu Deixa eu puxar um pouco a linha aqui Ó, galera, eu sou bom demais Ih, cara, vou arrebentar a linha Pode enrolar aí Pode enrolar, jubileu está enrolando aqui, pessoal Já que eu volto, então Para baixar a pipa, beleza? Espera aí Senão eu não vou conseguir ajudar ele Ele está rebolando tudo ali Gente, baixamos agora A pipa está lá no chão, mano Jubileu, ó, vamos comunicar agora Jubileu, o que você achou? Soltar uma pipa aí Curtiu demais? Então dá aquela gingadinha assim, ó Aquela gingadinha igual o pinguim Assim, ó Ó, gente, dá para ele dançar Se não ele vai dançar, galera Gente, para ele dançar Que tipo de música que o sininho vai dançar? Eu posso não Ah, gostou da pipa Ele está erguendo pipa Olha lá, pessoal Ele gostou Ó Vai correr para onda Vai bater a cabeça aí, seu 90 Olha lá, galera Ó, não vai ter que ir embora, jubileu Vai embora, jubileu Não vai ter que ir embora Cheio de soltar pipa Abaixa a pipa, jubileu Abaixa a pipa Ô, nojento Abaixa a pipa, rapaz Ô, nojento Carambola Ele não quer para abaixar a pipa, não Ah, você está abaixando a pipa? Nossa, que boloco que ele fez aqui no chão, velho Mano, não roda Ixi, maria Olha lá, gente Vamos abaixar a pipa Ele vai ter que ir embora Está escurecendo já Para vocês verem, galera Jubileu, calma aí Jubileu, eu vou te ajudar Jubileu, espera aí Espera para aqui O que é que foi? Aí, querambola Aê Vamos rolar a pipa e ir embora Você quer ir embora? Quer ir embora? Quer ir embora, não? Ô, nojento Vai fazer o que aqui até agora? Vamos embora Antes de montar o nargo Não Olha, gente Estou doido Falando no nargo aqui já Vamos soltar a pipa O que é que você vai fazer? O que? Rasgar a pipa? não, não é meu Jubilhão, não, 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 não pode, não pode Jubilhão, gente, ele quer, cuidado Jubilhão, pelo amor de Deus, eu tenho que pagar essa pipa aqui, pipa não é nossa, ô, calma, não, não faz isso, vamos soltar mais um pouquinho, vamos soltar mais um pouquinho, soltar mais um pouquinho, gente, ele quer quebrar a pipa, mano, não pode quebrar pipa não, essa pipa aí não é nossa, eu peguei arrumado, vai, corre aí brincando aí, vai, vai, brinca aí um pouquinho, você vai prender, olha lá, olha lá, galera, olha lá, galera, mano, Jubilhão está fazendo essa pipa mesmo, mano, olha lá para você ver, pessoal, meu Deus do céu, gente, você não vai fazer outra coisa aqui, vamos ver, beleza, ó, Jubilhão, ele ergueu a pipa mesmo, galera, ele não quer ir embora mais não, agora, foda, como que eu vou embora, ué, arrebentou a pipa, ó, retão, ô, louco, caramba, Jubilhão, está bom, hein, embaçou a tela aqui, ó, essa feiura sua, nojento, olha lá, gente, carambola, gente, olha lá, beleza, gente, então, vou estar realizando o vídeo agora aqui, o Jubilhão, mano, prendeu a soltar a pipa, então, vamos ver se está escurecendo, eu não sei que horas que eu vou ter que ir embora aqui, porque o Jubilhão está querendo soltar a pipa ainda, mano, olha lá, galera, está viciou, ô, está no zoom aqui, meu pai, não sei se pegou a minha cara aí, ó, hein, folgadão, virou aquele moleque de rua agora, esse nojento, galera, vou estar encerrando o vídeo aqui, beleza, vou aqui tentar convencer ele para ir embora, né, porque não tem como ficar aqui até a noite, faz retão aí, faz retão para finalizar o vídeo, vai, olha o retão, faz retão, não sabe não, aí, galera, quem sabe fazer retão, comenta no vídeo aí, gente, que o Jubilhão não sabe não, olha lá, olha como ele é ruim, meu Deus do céu, o que é isso, Jubilhão, quem roscou, abaixa, 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 puxa, 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 puxa Jubilhão, puxa, vai, vai Jubilhão, aí, cagou tudo, hein, Jubilhão, puta que pariu, mano, olha a bagunça que você fez, quase quebrou a pipa do moleque lá ainda, vai, dá um falou para a galera aqui para arrumar a pipa lá, dá um falou, tchau galera, até o próximo vídeo, aí pessoal, você gostou da pipa, Jubilhão, então bora lá, vamos lá, vamos lá pegar a pipa lá, vamos lá pegar a pipa lá, pessoal, vamos arrumar a pipa lá agora, galera, que, olha lá, olha a tapaela que está fazendo, meu Deus do céu, isso não dá, velho, dá muito trabalho, Jubilhão, vamos lá, vamos lá ver a bagunça da pipa lá, aí, vendo, manda um tchauzinho para a galera aí, olha aí galera, inscreve no like, deixa o canal, vai, vai dançar lá, o Rei Bolechão, olha nojento, bichinho dá para dançar mesmo, rapaz, os caras aí, olha, estou assinando ele bem, né galera, então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, logo, logo, estou postando outro tipo de aventura com ele, estou pensando em pescar com ele, será que ele pega peixe? O que vocês acham galera? É que eu faço esse vídeo ou não? Deixa um comentário aí, beleza? Vai montar aqui agora a rabiola que ele balangou tudo aqui, e é isso aí, então até o próximo vídeo, muito obrigado de coração, sempre que até o final do vídeo, tamo junto, beijão, abraço para todos e f...